música 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 E na rotina não vale, vai e vai nao seu lugar O salta a gira, o salta a gira Vai o agliona Aí não vale, o salta a gira não vale Skiparapá O que me disse no tempo e scomeço, é o sorrinho Vai o último alle mani, su! O salta a gira, o salta a gira I love it, I love it You are on a different road, I am the milky way You work me down on earth, but I am up in space Toda a gira, o salta a gira, o salta a gira I love it, I love it, I love it E poteva mai mancare Pino Daniele con un pezzo internazionale Roma Nostra O salta a gira, o salta a gira Com me! O salta a gira, o salta a gira, o salta a gira Accidenta a gira, o salta a gira No, no, no Quanto a gira, o salta a gira I can't feel it in my soul O salta a gira, o salta a gira O salta a gira, o salta a gira E poniamo da mamma Pino Daniele con un pezzo internazionale So I just wanna forget tonight I wanna let go down Till I'm falling out I can't feel it in my soul I don't know Woo! Grazie!